Olá meus amores, tudo bem? Eu sou Kelly Moraes, eu sou terapeuta vibracional e praticante e facilitadora de barros de axis. E hoje eu tô aqui pra compartilhar com vocês uma consciência que veio pra mim hoje de uma crença limitante que fez assim muito sentido pra mim. A hora que veio essa consciência eu comecei até a rir, sabe? Eu ri e comecei já logo a fazer a limpeza porque de fato isso é algo que realmente tem me limitado por toda a minha vida desde onde isso foi criado, né? Foi implantado em mim. Então a primeira coisa que eu quero que você perceba aqui antes de te falar sobre essa consciência que veio pra mim é que nós estamos criando a nossa realidade o tempo todo, através de tudo aquilo que nós sentimos. Os nossos sentimentos criam a nossa realidade. Toda vez que eu tenho um sentimento, ele cria um campo eletromagnético e este campo eletromagnético se encarrega de trazer pra mim pessoas, situações, relacionamentos, de N formas pra validar esse sentimento em mim, né? Pra eu continuar sentindo aquilo. Então, eu comecei a me fazer a seguinte pergunta, né? Que sentimentos eu estou validando aqui que está criando a minha situação financeira que eu estou escolhendo? Que sentimentos eu estou validando aqui que está criando o corpo que eu estou escolhendo? Se pergunte isso. Só que a grande sacada aqui é assim, é ficar na pergunta. Não é encontrar respostas, porque respostas são conclusões e toda vez que eu concluo algo eu crio uma limitação e não permito que a minha consciência se expanda pra mais possibilidades. Todas as vezes que eu fico na pergunta, eu vou permitindo que a consciência daquilo vai se apresentando pra mim. Vá se apresentando pra mim de N formas, seja através de um insight, seja através de um livro, seja através de um post no Facebook, seja através de uma pessoa que vem conversar comigo, sei lá. O universo usa de infinitas ferramentas e formas pra trazer pra você consciência daquilo que você está perguntando. E então, eu estou nessa pergunta já tem alguns dias e aí me veio hoje de manhã, ok. Então tá, se os meus sentimentos estão criando a minha realidade e foi num momento assim que eu pensei uma situação que eu estou atualizando na minha vida, várias situações na verdade que eu estou atualizando na minha vida e de repente vem um sentimento. Um sentimento que não dá pra te explicar o que é. Eu não tenho como te explicar se é raiva, se é ódio, se é medo, se é culpa, se é... Eu não sei, porque não é um sentimento na verdade, mas é uma sensação. Me veio aqui uma sensação. E eu falei, ok, 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 que sentimento é esse? Que sensação é essa? E quando eu fiz essa pergunta, que sentimento é essa, que sensação é essa, me veio uma palavra na cabeça e veio assim, se debatendo, eu me debatendo, eu estou me debatendo? Mas como assim? E quando eu fiz isso, me debatendo, aí me veio nitidamente uma vez e não foi só uma vez que eu ouvi isso, foram várias vezes na minha querida, amada, salve, salve mamãe que é uma pessoa muito religiosa e tem muitas crenças sobre religião e um dia ela falou pra mim assim, falando pra ela sobre coisas que eu queria conquistar e ela falou pra mim assim, ô Kelly, você é um peixinho fisgado e não adianta você ficar se debatendo, uma hora você vai vir se você não escolher vir pela dor, pelo amor, você vai vir pela dor Uau! Quando eu me lembrei da minha mãe me falando isso, eu falei, gente, é exatamente isso É como se eu ficasse me debatendo com as coisas, então eu vou, enquanto eu estou me debatendo eu estou criando, eu estou criando, mas assim, criando, 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 criando daqui a pouco eu canso, vou tomar um fôlego, aí eu começo a desconstruir tudo aquilo que eu estava construindo e isso é algo que vem girando na minha vida faz muito tempo, muito tempo, muito tempo E eu falei, caramba, quer dizer, então, que eu sou um peixinho fisgado e estou me debatendo? Como seria agora, então, eu simplesmente fazer assim, ó Tirar o anzol E nadar livremente por esse oceano de consciência e sair nadando pelo mar afora, criando, simplesmente criando, fluindo, nadando livre e feliz Essas são as crenças limitantes que nos aprisionam E pra mim, veio essa consciência muito clara de que eu estava me sentindo presa como um peixe no anzol e que tinha alguém ali me puxando pra trás o tempo todo E como que eu cheguei nisso, né? Através de uma pergunta que eu fiquei sendo esta pergunta, fazendo esta pergunta o tempo todo E eu quero agora que você também faça essa pergunta pra você E você pode usar essa pergunta pra N situações na sua vida E a pergunta é Que sentimentos eu estou validando aqui Que está criando a condição financeira que eu estou escolhendo? Que sentimentos eu estou validando aqui Que está criando os relacionamentos que eu estou escolhendo? Que sentimentos eu estou validando aqui que está criando o corpo que eu estou escolhendo? Que sentimentos eu estou validando aqui que está criando a saúde que eu estou escolhendo? Ou a não saúde que eu estou escolhendo? Entende? E é pedir consciência pra isso O que é que você está validando e sentindo e sentindo e sentindo Que faz você criar esta situação financeira? Que faz você criar e recriar esses relacionamentos? Sejam eles relacionamentos amorosos, relacionamentos com seus filhos, com seus pais, com seu chefe, com seus amigos Que tipo de sentimento você está validando que está criando estes relacionamentos pra você? Como pode melhorar isso? Como pode mudar isso? Entende que consciência é preciso ter aqui que eu não estou percebendo? Quanta clareza eu posso ter sobre isso? E tudo que impede isso, vamos destruir e descriar? Sim! Vamos destruir e descriar tudo isso, tudo que impeça de eu ter mais consciência Tudo que impeça de eu ter mais clareza sobre a minha vida E sobre todos os sentimentos que eu estou validando E girando em torno deles, criando e recriando a mesma história infinitamente Tudo que isso é, representa Vamos destruir e descriar agora, por favor Sim! É isso Eu destruí e descriei tudo isso Eu tirei o anzolzinho que estava na minha boca E me permito agora nadar neste oceano Livre, leve, solta Quem é que você vai permitir que invalide você? Quem é que você vai permitir que tire de você a potência que você é? Quem é que você está dizendo que está contando verdade pra você Quando na verdade isso é uma mentira pra você? E se tudo que falaram sobre você for uma mentira? E tudo aquilo que você pode criar na sua vida for a sua verdade For aquilo que funciona pra você? Como seria você tirar da sua boca agora o anzol que está te prendendo E que não está te permitindo nadar neste oceano de infinitas possibilidades? Isso é o que eu queria compartilhar com vocês hoje E eu espero que assim como fez sentido pra mim, faça sentido pra você também Um super beijo no seu coração E a gente se vê logo, logo num próximo vídeo Tchau!